Quem não tem uma experiência no Bola Preta? O Bola é um símbolo do Rio de Janeiro, é um bloco referência, são 100 anos de Bola Preta. Esse livro vem para o Bola Meu Bem, Crônicas e Histórias do Carnaval. É um livro onde eu e o meu companheiro Diogo Cunha organizamos uma série de autores escrevendo sobre a sua experiência no Bola. Também meio em crônica, um pouco assim, perfil de crônica bem carioca, contando esses 100 anos do Bola Preta. O Bola não nasce em 31 de 1918 como um bloco, como um cordão de rua. O cordão eram agremiações carnavalescas que até tumultuadas, populares, que saiam à rua. O Bola não tinha esse perfil. O Bola era um bloco de baile, que por incrível que pareça, só se apresentava antes do Carnaval. Então os membros do Bola eram pertencentes às sociedades carnavalescas. Quando chegavam perto do Carnaval, eles não iam para a rua. Ele só vai desfilar em 1933. Aí sim, ao ir para a rua, conquistar a cidade, disputar os espaços públicos, o Bola passa a ter essa capilaridade, essa força que ele teve nesses 100 anos e que em 2002 mostrou levando praticamente mais de 2 milhões de foliões na Avenida Rio Branco. O próprio Bola tem histórias interessantes, como a ideia da Bola Preta, né? O Caveirinha, que é um dos fundadores, junto com o Chico Brício, dizia que a Bola Preta vinha de uma mulher vestida de colombina, muito elegante. Eles estavam brincando Carnaval na Glória em 1920, 20 e pouquinho, 21, 22, e passou uma linda mulher vestida de colombina. Nisso ele ficou atento e de repente a mulher sumiu. Então ele saiu procurando entre os foliões, essa menina linda vestida de colombina, perguntando, você viu aquela menina bonitona de Bola Preta? Eu acho que o sucesso do Bola está ligado ao sucesso do Carnaval e das festas, né? Não existe cidade no mundo que tenha surgido sem festa. A festa sempre foi o núcleo inicial de sociabilidade da cidade. E o Bola, ele ao ir para a rua, ele recupera essa festa no Rio de Janeiro. O Bola Preta veio mostrar que o grande barato da festa é o encontro, o grande barato da cidade, as pessoas poderem se encontrar, se divertir, e ter essa liberdade de se expressar. Então eu acho que o Bola simboliza isso. Porque o Bola é da onde? O Bola não é da Zona Sul, o Bola não é da Zona Norte, o Bola não é da Zona Oeste. O Bola não é só da cidade do Rio de Janeiro. Então o Bola se tornou um bloco interclassista. Ou seja, o perfil do Rio de Janeiro, a identidade do Rio de Janeiro, a cara do Rio de Janeiro. Então eu acho que isso deu muita força e identidade do Bola para ele permanecer nesses 100 anos com vitalidade no Carnaval Carioca. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto